Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Após acidente, ator famoso luta para não perder a perna. O ator Raimundo de Souza está há seis meses internado no hospital Unimed, na Barra, após um acidente de moto e luta para não perder a perna. O ator de 66 anos conversou com o programa A Tarde é a Sua, apresentado pela Sônia Abrão e revelou detalhes do seu estado de saúde. Raimundo começa dizendo que está bem, feliz e agradece pelo carinho de sempre. Em seguida, o ator relata o acidente. Olha, foi uma fatalidade, né? A minha moto é uma moto pequena, não é aquelas motos ponto. Eu saí do futebol, que eu adoro esportes e tal, e vindo pra casa, em uma segunda-feira, dia 16. Eu tô vendo na avenida um caminhão na contramão e um trator. Obviamente eu saí. Entrei pra faixa da esquerda e de eu não lembro mais nada. Alguma coisa me bateu. Eu bati em alguma coisa. Ele completa contando que com a sua moto não houve nada. A moto não aconteceu nada. Nenhum arranhão. Só a perna onde bateu. Aí depois fui descobrir que foi uma árvore que bateu aqui, por causa dos galinhos que estavam aqui. Conta apontados para a perna. E finaliza contando que acordou já na maca, com os bombeiros. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.